Essa câmera flagrou uma das coisas mais impressionantes que a ciência já viu Simplesmente a improvável amizade entre um texugo e um coyote A ciência já tinha algumas evidências de que os coyotes e os texugos trabalhavam junto pra caçar Mas como os texugos são rancorosos e antissociais pra caçar Acabou que se tornou algo completamente improvável, mas isso realmente existe Ah Rick, mas qual que é a vantagem disso? Ué, quando não tem fêmea um come o cu Brinks é pra comer, mas não é pra comer o cu Isso é benéfico porque ambos podem complementar o outro na hora da caça Os texugos são animais que cavam muito bem Então os coyotes podem assustar algumas das suas presas pra eles se enterrarem Aí o texugo vai lá e come A mesma coisa do coyote, o texugo pode assustar uma presa, o coyote corre e come Nesse vídeo dá pra ver muito notoriamente que não é só pela caça que eles têm esse tipo de parceria O coyote pula e claramente convida o texugo pra entrar dentro do túnel junto com ele, né? Pra rolar um... Vai me dizer que você nunca acudiu seu amigo, né? Amigo é pra acudir outro, pô Na natureza a gente não pode chamar exatamente esse tipo de coisa de amizade É mais como uma parceria e não se sabe quando com isso começou Só se sabe que isso existe, não se sabe se são os pais que ensinam pros seus filhotes Não se sabe de p*** nenhuma, isso existe, pô Sobre a parte de comer cu e zoeira, tá?